O pedreiro Antônio Mardonio de Araújo, de 30 anos, foi morto com um tiro de pistola nas costas. O acusado é o segundo tenente da Polícia Militar do Piauí, identificado apenas por Brás, lotado no RONI, grupo de elite da PM. Segundo denúncia de familiares da vítima, o sargento ingeriu bebida alcoólica durante todo o dia, portando na cintura uma pistola .40 que pertence à Polícia Militar. No final da tarde de domingo, ele estava nesse bar, na rua Hiroshima, bairro São Joaquim, quando o pedreiro chegou ao local e, por motivos banais, discutiu com o genro do policial. O PM interviu na discussão e sacou a pistola. A vítima ainda correu, mas foi perseguido por mais de 200 metros. Pelo menos 10 tiros foram disparados. Apenas um atingiu o pedreiro. Ele morreu no local. Os moradores que testemunharam o crime mostram um dos projéteis encontrados na rua. Ele chegou atirando, já é a terceira vez que ele faz isso, entendeu? Eu quero que ele tomasse a prova, porque eu não aguento mais, nós estamos com medo de morrer por esse policial. E o povo tem medo de falar, a gente tem que falar, nós somos pobres, nós somos humildes, não tem condição de pagar um advogado, não. Pai de família, aqui é a casa dele, mais próxima aqui é a casa dele, tem três filhos, tem a mulher e a esposa dele. E aí está desse jeito, né? A gente não pode mais andar, a merced, polícia, né? Polícia vinha amedrontar a gente. Porque tem cidadão morando também. Tem cidadão morando aqui também. O pedreiro Antônio Mardonio era casado e deixa dois filhos. No velório, os familiares inconformados clamavam por justiça. Um cidadão desse passa o dia bebendo no inferninho, com a pistola na cintura, deu dez tiros, a via pública, entendeu? E bateu um no meu filho, nas costas, tirou o menino nas costas. Covardemente, ele dizia, e nem é a primeira vez que ele faz isso lá, não. Inclusive, ele fez executar meu filho, um bandido dele. Para mim, ele é um bandido. Felizmente, não estou falando todos policiais, mas um policial desse nível, é um bandido. Um cidadão desse não pode ficar no meio da rua, vestindo a fada da polícia, inclusive, estudando até a corporação. O sargento Brás continua foragido. As investigações serão conduzidas pela delegacia do 7º DP, já que o crime foi contra um civil e o PM não estava de serviço. Segundo o corregedor da PM, o grupo que ele é lotado, o Rony, está realizando diligências para prendê-lo. A polícia militar, através da própria companhia dele, já estava efetuando buscas. Até o momento, não conseguimos ter êxito. E a corredoria está fazendo aqui, através dela, um mandato de prisão, um mandato de prisão administrativa. Porque não se trata de crime militar. A própria legislação que trata a respeito do estatuto de desarmamento que ele trata, ele não permite. Ninguém que porte arma, está em local público, está em bebedeiras, isso não é permitido.